Para falar de coisas sérias, Roberto fez questão de escolher o local da entrevista com luzes amarelas. É a primeira empívia que é o grande Malbec de 1999. E te conto a história, porque a história é fantástica. Estamos falando de 1995, passou alguns anos, e o grupo Mineti, que se dedica ao cemento em Córdoba, me chama por um estudo, um plano de factibilidade em San Juan, por o que era um deferimento impositivo. O deferimento impositivo é que o Estado argentino disse toda a gente que quer invertir em San Juan em tema de vinho ou turismo, todo o imposto que tem que pagar das outras actividades, e que invertir em San Juan, o pode devolver ao Estado 25 anos depois, a título nominal, sem interesses. O grupo de cemento de Hércules, da família Mineti, que tinha que pagar 20 milhões de dólares de imposto, me chamaram dizendo, que eu faço, pago imposto ou invertimos em San Juan esse mesmo dinheiro? Estive explorando, com duas pessoas ao meu lado. Um, o vice-presidente da companhia de cemento, que era Manuel Ferrer, e o outro, que era o assessor de alta financia, que veio da Stanford University, em California, que viviu nos Estados Unidos tantos anos, que é Santiago Chávez. Com Manuel Ferrer, em Santiago Chávez, temos feito o primeiro caminho, a primeira aventura explorando San Juan. O infecté da enfermedade do vinho, probamos o vinho, conté tantas histórias. Já Santiago, vivendo em California, já tinha a sua paixão por Napa, e por o vinho da América. E com Manuel foi bastante fácil, se enamoraron do proxecto, e o tema de Mineti, com o de fermento imposto, terminou em um caixão, em uma relação que terminou em uma esquina. Mas a enfermidade do vinho de Manuel e Santiago entrou, ou o virus do vinho entrou. Sim, sim, sim. Então, dois anos depois, compramos um campo em Tupungato, em Valleujo, e nesse campo plantamos o primeiro vinho de Merlot Cabernet, e daí saiu o primeiro vinho do ano 99, que era o que chamamos de Corte, Merlot, Malbec e Cabernet Sauvignon. Mas nesse momento, eu, com o mesmo 4x4, o mesmo vinóculo, a mesma brújula, o mesmo mapa, explorando um pouco os vinhos mais antigos, e depois encontrei um vinho que mudou a vida da Argentina, o Malbec 1999 de H. Valferrer. Foi o primeiro vinho argentino que deu à Argentina uma nova etapa, uma nova dignidade. A Argentina, nesse momento, explorava o mundo timidamente, observando o mito de California, o inimigo chileno. Sim, era muito mais conhecido com vinhos baratos. Porque claro, tudo estava empolgando a estética, ao conceito do vinho mais, digamos, New World, do novo mundo. e quando foi descobrindo esse vinho, e quando foi descobrindo esse vinho, o primeiro vinho, o gran Malbec 1999 de H. Valferrer, saiu uma nova aventura por Argentina. O mundo se deu à conta, argentino, que não havia que encontrar só estética no Malbec, senão uma resposta profundamente intelectual. Quando encontrou esse vinho, era um vinho viejo. Era um vinho abandonado, perdido, em uma casa que terminava. Mas eu te conto essa história, que é muito emocionante. Eu escrevo quatro livros. Em dois livros conto essa mesma história. Que os italianos, quando chegavam na Argentina, em Mendoza, a primeira coisa que faziam, se construíam suas casas de adobe, de casas de barro, com um techo, uma chapa. E a segunda coisa que faziam, plantavam na frente da casa, o árvore da casa. Então, quando entendi isso, para encontrar o que me interessava dentro da cultura dos vinhos europeus, eu estava buscando castanhas e pinhas. da cultura dos italianos do norte. Não palmas, ou outras plantas. Então, foi bastante fácil, com esse vinho, ver onde estavam as pinhas, os pinos, onde estavam os castanhas, onde estavam as plantas características do norte da Itália. Foi aí que, terminando as calles, mirando esse castanhas lejos, esses pinos lejos, seguimos caminhando na rua que terminou, e, adelante, caminhando a pé, até quando encontramos um vinho desaparecido ao pasto mais alto do campo, da planta, com um chancho abandonado que se comia uma uva abandonada. Era um vinho sopravivido ao desierto, porque tinha ao lado o rio Tunuján, que dava um mínimo de humedade e que dava a possibilidade, de alguma maneira, de respirar. Essas plantas, um pouco por dia. E com isso, a planta sopravivou e produzia muito pouca uva, de granos muito pequenos, mas com uma semilla bem madura, porque a planta tinha pouco tempo de vida. Então, o instinto da planta era que a especie possa sopravivir. Então, produzindo muitas semillas, muitos pequenos, pequenos. Eu, quando provei esta planta, não podia acreditar. E... E me enamoré imediatamente de essa planta. Também estava desaparecida a planta abaixo desse pasto de hierba. E quando eles viram essa planta, disseram... E há outra coisa que me chamou muito a atenção, que havia castanhos que tinham um diâmetro que precisava, por menos, três pessoas para abraçar os árbores. E a coisa incrível é que esse viñedo, ao lado desse castanho, justificava a proximidade da planta ao castanho, só porque toda a planta produz toxinas com suas raízes. Então, é impossível que uma planta vá tocando a raízes da planta ao lado. Llega um momento onde há uma toxina que a planta... O único caminho possível é explorar a profundidade. Por isso se planta muita planta por hectare. Porque quando terminas as alfombras, a planta tem outro caminho, senão ir a buscar o subsuelo, de alguma maneira. Então, o castanho tem uma toxina muito forte por a planta, por a uva. É impossível plantar um viñedo ao lado de um castanho. Mas a planta de castanho enorme, ao lado de uma planta de uvas, que tem um diâmetro de uns seis ou oito centímetros, mas a única maneira porque podia convivir é porque a planta era no mesmo tempo. Então, a idade da planta, não a notar no tamanho da planta, senão no tamanho do castanho ao lado. Foi muito emocionante. E chamei a Santiago, que estava em Córdoba, dizendo, Santiago, você confia em mim. Ele disse, ele do outro lado, que tem que dizer, claro que sim, meu amigo. Então, comprámoso já, porque há outra pessoa que está vindo. Comprá o telefone, esse viñedo, e dez dias depois veio a visitá-lo, e quando viu o viñedo abandonado assim, me disse coisas que não posso repetir, que tinha que ver com a mamãe, essas coisas. E dois anos depois, o primeiro ano foi em 1999, com o ano 2001, com o ano 2000, Wayne Spectentro reconheceu a Chával Ferrer, o Malbec de Altamira, como o vinho mais rico da história da América Latina. E foi um momento extraordinário. E essa é a primeira etapa do nosso caminho. A etiqueta é Santiago, a Chával, Manuel Ferrer, e esse dibujo, coincide com o que, nesse momento, era meu Brunello, La Fiorita. Veja esse desenho? Esse é o desenho que coincide com o mesmo. Então, era a Chával, La Fiorita, Ferrer. Hoje, a Fiorita não é mais minha, é vendida, é vendida uma marca, e eu sou o presidente agora do meu personal Brunello de Montalcino, que tem esse etiquetado. Que é o meu Brunello, que é uma parte dos vinhos que um tempo era da Fiorita. Essa é um pouco a história interessante, que tem a ver com a Chával Ferrer e com a Argentina. Para finalizar essa história, Roberto me surpreendeu com a abertura dessa garrafa rara, que estava simplesmente fantástica.